Perdoem a indelicadeza, isso é minha culpa, pela minha agenda um pouquinho caótica. Eu chamo à mesa o secretário de Cultura, o senhor Pedro Almeida, por favor. Este é um dos grandes momentos do calendário anual da Academia Passo Fundense de Letras. E nós temos orgulho de compartilhar este momento com todas as camadas, com todas as profissões da nossa sociedade, com todas as tendências culturais. E temos o orgulho hoje de termos na nossa casa as seguintes anualidades. Jorge Oliveira, diretor-presidente da Passo Tur, José Henrique Fonseca, diretor-executivo da Passo Tur, Claire Freitas, vice-coordenadora da 7ª Região Tradicionalista, Fernando Miranda, presidente do Instituto Histórico de Passo Fundo, Ernesto Zanetti, o criador do projeto Passo Fundo, Luciana Nascimento, pelo Instituto Menino Deus, Márcia Machado, que representa o deputado estadual Juliano Rosso, Tânia Aimi, que representa o Museu Histórico Regional, nosso estabelecimento vizinho-academia, que faz parte do Instituto Histórico da cidade, Indiara Paz, da Confraria das Artes Visuais, Miguel Rettemeyer, pela Jornada de Literatura, o professor Carlos Madaloso, confrade desta academia e delegado do Simens, Edson Nunes, secretário da Prefeitura, um homem muito ligado à academia, pois foi dele, enquanto vereador, a lei que estabeleceu o dia 7 de abril como o dia do escritor Passo Fudência, indietendesto, uma escritora comunista e uma pessoa formadora de tendências. Me perdoem, se alguma autoridade não foi aqui mencionada, eu rogo perdão. E a sua presença, iniscutivelmente, enobrece esta sessão solene. É momento agora de descontração, e nós gostaríamos de receber, na frente do palco, diríamos assim, da nossa academia, pessoas especiais. O cantor lírico e tenor, Júlio Pitan, e o tecladista, Renan Chacuiz, que vamos lidar com a sua arte. Oh, lua branca, de flores e de encanto, se é verdade que ao amor tu dá-se abrigo, vem tirar dos olhos meus o pão. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem desce do céu, oh, lua branca, essa amargura do meu peito, oh, vem arranca, na minha lua, na tua compaixão. Oh, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias, ao brilhar em noite calma e constelada, A sua luz, então, me surpreendi, ajoelhado junto aos pés da minha amada. E ela a chorar, a sua luça cheia de beijo, vim em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu-me e abandonou-me assim. Oh, lua branca, porque em gás tem dó de mim. Boa noite a todos. Nós estamos visonjadíssimos pelo convite, nosso livro Júlio Tex, para estarmos aqui nesta noite, nesse evento super especial, super importante para a cultura do Passo Fundo. Nós executamos, para homenagear até uma compositora brasileira, aqui na Academia Possefundense de Letras, lua branca, da opereta O Fulocodó, da Chiquinha Monsaga. E a próxima, é uma música italiana, inclusive o Pavarotti, cantora, cantora, chamada Caru meu bem. Caru meu bem, Senza de te, languice e cor. Caru meu bem, A CIDADE NO BRASIL 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 E SE NÓS ESTAMOS ATENTOS A GENTE CONSEGUE APROVEITAR AS OPORTUNIDADES E UMA OPORTUNIDADE QUE EU RECEBI A POUCO FOI PODER PARTICIPAR NA ALLEMANHA EM JUNHO E JULIO DA OPERA FALTA MÁGICA DE MOZERT FOI APROVADO PARA FAZER 3 PAPÉIS LÁ E SEIS RÉCITAS ENTÃO COMO EU CONSEGUI APENAS 40% DA BULSA DELES EU TOU CORRENDO ATRAS E PATROCÍLIO LANCEI QUARTA-FEIRA A MINHA VAQUINHA ONLINE ENTÃO PEÇO QUE QUEM FORE EMPRESÁRIO EMPRESÁRIOS DA CIDADE POSSO FALAR COM O MEU CHARAL GILO VELES QUE ELE CONSEGUE FAZER OS CONTATOS QUEM QUISER TAMBÉM CONTRIBUIR COM A VAQUINHA ONLINE O JULIO PÉREZ JÁ FEZ A CONTRIBUIÇÃO MEI ELE PODE ENSINAR TODOS COMO FAZER TAMBÉM E... ENFIM... ESSE RECADO EXPETIDO EM PRÓ DA CULTURA E DE ALGUÉM QUE QUER REPRESENTAR A CIDADE O ESTADO O BRASIL ENFIM COM O CANTO LÍRICO LÁ NA EUROPA QUEM SABE DAQUI A DOIS MESESES QUEM QUISER OS MEUS CARTONES PARA EVENTOS ENFIM... QUISER CONTRATAR NÉ... ESSE QUE VOS FORAM TERMISTA IR NA JAPOIS DEIXEI ALGUMOS CARTONES COM O JULIO PÉREZ TAMBÉM E PARA NÃO ME DELONGAR MAIS NÓS VAMOS PARA ÚLTIMA MÚSICA NÉ... EU ACREDITO QUE TODOS CONHECEM ESSA DISPENSA DE JATOÇÕES PARA ÚLTIMAX EN. Maria serena do donna tempesta, tem aria fresca, fare já uma festa, que bella coisa, naionate sole, nada do sole que eu vejo em me, o sole meu está em fronte a te. O soleio, o soleio, está em fronte a te, está em fronte a te. Quando fa notte, o soleio, está em seme, e vem quase lá, malinconia. Sua tua festa, tua resta via, quando fa notte, o soleio, está em seme. O soleio, o soleio, está em seme, o soleio, está em fronte a te. O soleio, o soleio, está em seme, está em seme, está em seme, está em seme. O soleio, está em seme. O soleio, o soleio, está em seme, está em seme, está em seme, está em seme. O soleio, 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 está em seme. Obrigado.